E na tarde de hoje foi realizado um encontro delicioso entre os idosos de várias instituições de Poços de Caldas. A confraternização foi realizada no Asilo Vila Vicentina Elvira Dias. É um evento em comemoração ao Dia Nacional do Idoso. Chega aí Galo, você passou por lá, né meu amigo? Pois é, Paulo e todos que nos acompanham aqui pelo plantão. Essa Semana do Idoso com diversas atividades que culminaram também com este lanche que nós tivemos aqui no Elvira Dias. Inclusive no Dia Nacional do Idoso, esta valorização da terceira idade. É uma data comemorativa do estatuto do idoso, do idoso, mas é uma data também para a gente pensar no idoso, principalmente no idoso institucionalizado e nos demais idosos, da convivência deles, da importância deles, até porque a gente vai se tornar idoso um dia e a sociedade precisa estar ciente disso. Nós conversamos com o assistente social aqui do Elvira Dias, que comentou um pouco como surgiu essa ideia de reunir vários asilos em uma só confraternização. Como é a comemoração da Semana do Idoso, e nosso espaço é maravilhoso, eu aproveitei para não só fazer essa comemoração com os nossos moradores, mas também com todas as instituições que atuam com idosos. Um momento único, uma banda para animar e essa confraternização muito gostosa, que é os idosos, né? Porque eles gostam de festa também. E todos aqueles presentes valorizaram muito essa iniciativa. O assistente social daqui nos convidou e convidou várias instituições para participarem e prestigiarem desse evento, trazendo alegria para todos eles, né? Que assim, é de enorme prazer estar aqui comemorando e ver a felicidade deles e a interação de cada um, né? De cada asilo, que eles mesmos se interajam com os outros, né? Inclusive os idosos, que gostaram muito de poder cantar, dançar e até mesmo lanchar entre amigos, entre várias pessoas. Hoje foi bom. Muito bom. Muita alegria, muito bom. Eu participo do coral com o Buxa. A gente canta lá, então a Nevei cantar. E sempre nós fazemos isso, vir aqui, como os outros asilos também, não só aqui. Valeu a pena hoje. Valeu a pena, dançou, né? Muita alegria. Simplesmente espetacular, né? Porque a gente que vive aqui dentro, já vive meio xoxinho, né? E isso vem animar, vem despertar aquela vontade de dançar um pouco, de ser alegre, né? Isso é muito bom. Achei uma coisa muito linda demais. E eu ainda não vi, não vi um pessoal desse jeito até hoje aqui. Muita alegria, viu? Mas alegria mesmo. É alegria, não é lá a alegria da boca pra fora, não. É alegria lá no coração, não. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo.